Quem é mais pavio curtinho? Quem é mais tudo tem que ser do meu jeitinho? Ué? E não tem que ser do meu jeito? É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. A gente ama. Se não for pra fazer isso, a gente não sai. Mas muita gente vem a falar, boato, né? Tipo, a pessoa é conhecida, você ouve coisas e as pessoas falam das pessoas famosas como se soubesse de alguma coisa. Não, mas como intimidade. Não, mas ela é. A Tayla. Mas ela faz, a Tayla usa isso, isso, isso. Eu tenho muita insônia. Então, e aí tem isso, ela tem insônia, não dorme. Eu dormo, então. É cheia de dor, veio tudo bichado, tá? O tema era outro, vamos para a próxima pergunta. Então é tudo bichado, é coluna bichada, é intestino bichado, é não sei o que bichado. Minha maridinha, hoje a gente veio discutir a relação hoje no canal, marida. Sim, já dormimos juntas. Dormimos juntas, acordamos juntas. Ela me fez ver uma série que eu nunca vi na vida na temporada 3, episódio 2. Ela falou, claro marida, você quer que eu coloque sua série? A gente vai fazer um quadro que chama Quem é mais provável que? Eu não faço ideia quais serão as perguntas, a gente tem uma plaquinha, eu tenho com o nome dela e meu e ela e vice-versa. Daí Joyce vai fazer as perguntas pra gente, sei lá o que que é, e a gente tem que dizer quem é mais provável de fazer qual coisa. Sem mentir, hein? Agora vai se inscrevendo aí no canal, se você não se inscreveu ainda. Toca o sininho. Se inscreveu ainda, que absurdo! Marida, você acredita que nessa altura do campeonato alguém pode não ter se dito ainda? Gente, cheguei, se liga, hein, meu. Tá pronta? Tô, prontíssima. Quem é mais provável de largar tudo por uma paixão? Eu já tô com a minha outra placa. Sou eu mesmo. Mas não é louco que talvez se perguntassem isso, tipo, dois anos atrás, talvez a gente colocaria o meu nome. Eu não achei tão claro assim, eu acho que você seria capaz de... Não, largar tudo, largar tudo? Não, nessa... Marida, você, Marida. Não, óbvio que eu sou mais essa pessoa, mas eu tenho certeza que a gente tá surpreendendo vocês agora com essa resposta, que essa pessoa ruim aqui que você acha que tem um coração de pedra, tem um coração que ama. Gente, eu sou Ares com Ares com Ares, a pessoa mais impulsiva do que possa existir no planeta. Quem é mais provável de ficar bêbada, beijar o melhor amigo e fingir que não lembra de nada no dia seguinte? Solteira, óbvio, né? Se tivesse solteira, sem sombra de dúvida. Mentira, sou eu. Tô mentindo, desculpa. Obviamente, tenho só pra me defender no lugar, também acho mais provável. Ela nunca fez isso, ela lembra no dia seguinte. É. É isso que muda. Só muda isso. Essa história de não lembro no dia seguinte, pra mim é um papo furado. É, eu também acho. Porque, olha, eu gosto de uma bebezinha, eu bebo bem. A gente bebe muito bem. A gente bebe muito bem. E eu nunca na minha vida, na minha idade, que eu não preciso, né, ficar aqui... 32 anos, eu nunca na vida acordei e não lembrei no dia seguinte. E olha que eu já tive uns bons porres. Pô, beijar o amigo e não lembrar, caô. Quem é mais provável de perdoar uma traição? Não sei. Eu acho que você mesmo também. É. Já perdoei. Eu passava. Eu não ia falar isso. Eu ia falar, você já passou por isso. Já, já perdoei algumas traições. Eu nunca passei por isso, mas acho que esse é o tipo de coisa que a gente tá passando, né? É, é muito, acho que, da relação, do que você sente, de como acontece, de como, tipo, eu já passei por isso e a pessoa chegou até mim e me contou, sabe? Tipo, aconteceu, pelo amor de Deus, sabe? Acho que cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. E nada tem regra, né, também? Não, zero regra. Pro amor, amor. Tem que botar um aspas aí. Pro amor não tem regra. Quem é mais provável de casar com alguém que conheceu há um mês? Gente, tá de sacanagem, né? Ô, gente, sério. Sim, eu com certeza. Tranquilão. Mas eu também, eu acho. Não? Não. Tá, estamos falando de casar. Eu casaria. Depois você descasa. Quem é mais provável de doar um rim com um familiar? Acho que as duas. Eu levanto a sua, você levanta a minha. Com certeza. Com certeza. As duas. Mole. Quem é mais provável de comprar um vestido maravilhoso, não tirar a etiqueta, usar e devolver no dia seguinte? Nenhuma, gente. Até porque a gente compra, a gente se usa. A gente é. Quem é mais provável de adotar uma criança? Eu super quero adotar uma criança, quero adotar algumas. Eu falei hoje isso pra você, né? A gente vindo pra cá. Tá, eu boto você, você bota eu, porque eu também tenho muitas chances. Tá, ela tem mais pressa que eu, eu acho, né? Na verdade. Você tá com mais vontade de ser mãe que eu. Eu já, enfim, eu tenho essa vontade desde muito nova. Mesmo quando eu não queria ter filho, gerar, engravidar, hoje eu quero, mas eu não queria. Durante a minha vida inteira eu não quis. Eu sempre quis adotar, né? Porque eu ajudo um lar na minha cidade, lá em Santa Filomena, já há uns 10 anos que eu sou parceira deles. Então há 10 anos que eu vou lá e eu conheço aquelas crianças, aquela situação. Crianças tão, tão preparadas pra serem amadas. E ali sem oportunidade, né? Sem família, sem esse amparo. Então desde sempre, assim, eu tenho muita vontade de adotar. As duas vindo pra cá agora no carro, eu falei pra ela, eu falei, ah, acho que eu tô querendo ver um apartamento novo. Mas vai que eu faço a louca, amanhã quero adotar uma criança, minha casa agora ainda não tá pronta pra criar. Acabei de tirar isso pra ela no carro vindo pra cá. Quem é mais provável de virar presidente? Eu viraria presidente, porque eu sou muito da política. Não estou me candidatando, tá, gente? Mas eu adoraria ter, eu acho que eu... Mas eu falei, se eu não fosse atriz, eu talvez... Seria presidente. Se eu não fosse atriz, talvez eu seria presidente. Mas eu acho que você, porque eu acho que você tem mais essa coisa de tipo, eu vou lá e vou fazer isso. E aí ela vai lá e faz... Uma das coisas que eu mais admiro nela é o quanto ela acredita nela, dentro dela, independente de qualquer coisa. Eu sou meio oposto, eu me boicoto o tempo inteiro. Por isso ela seria mais fácil ser presidente, por isso que a gente... Ah, é, o tempo inteiro também, mas bem. Vou vir nesse canal mais vezes pra eu ficar assim me sentindo muito látima. Quem é mais provável de ficar o rehab? Depende, que o rehab, que o tipo, tipo o celular, tem vários tipos que a gente pode fazer. Eu sou aquela pessoa que eu falei lá na frente, impossível, impossível, impossível. Mas deixa eu falar uma coisa antes de você falar isso. E compulsiva, compulsiva, compulsiva. Eu tenho um problema de colecionar, por exemplo. Eu tenho um problema sério com tudo de colecionar. Encontrei um amigo meu ontem que falou a mesma coisa. Eu falei, que você quis ser eleares. Eu falei, pô, tipo, eu tenho... Então, assim, acho que dependendo do tratamento. É, mas antes de qualquer coisa, uma coisa, vamos deixar claro aqui. Quando a gente ficou amiga, isso já faz um tempo, muito tempo. Quando tempo eu tinha amiga? Uns seis anos? Eu nem lembro, Valida. Uns seis anos, quando a gente se conheceu, de fato, né, como amigas, quando a gente se encontrou, que a gente já se conhecia, muita gente vinha falar, nossa, mas ela é muito doida, né? Tipo, não tem nada a ver com você, porque eu sou muito careta. Tipo, não uso drogas. Sou mais careta que você, Marida. Zero, sou muito careta. Então, é nesse ponto que eu vou chegar. E aí, tipo, zero, nunca fui. Nunca fui de droga nenhuma na vida. Sempre bebi. A gente adora tomar uns porrezinhos, né? A gente adora. Ontem a gente tava falando que tá com saudade também. Mas a gente vai viajar agora, a gente pode matar essa saudade. Mas muita gente vinha falar, boato, né? Tipo, a pessoa é conhecida, você ouve coisas e as pessoas falam das pessoas famosas como se soubesse de alguma coisa. Não, mas como intimidade. Acho ótimo. Tipo, assim, não, mas ela é. A Tayla. Não, mas ela faz. A Tayla usa isso, isso, isso. E no começo, eu tava conhecendo ela, eu falei, nossa, será? Tipo, fiquei pensando, ela é dez vezes mais careta que eu. Queria deixar isso claro antes da gente começar a falar da rehab, mas com certeza seria ela. Tem coisas, porque eu sou impossível, eu adoro colecionar, então tem várias coisas que tem, né, tratamento, que você se interna pra tratar e tal. Então, dependendo do, como eu sou muito impossível, poderia ser mais eu do que você, eu acho. Não, e porque ela também, tipo, é tudo muito também. A gente sai, ela nunca quer ir embora. Isso na nossa caretice, né? Já deixei isso claro, não vou ficar voltando nisso. Mas assim, ela nunca quer ir embora. Aí ela quer sair do festival e quer ir pro after. Ela quer não sei o que. Quero tomar café da manhã, tudo da manhã. Aí vamos pra praia. Ai, vamos não sei o que. Eu falo, nossa. É porque eu não durmo, eu tenho muita insônia. Então, e aí tem isso, ela tem insônia, não dorme. Eu não durmo, então. É cheia de dor, veio tudo bichado, tá? O tema era outro, vamos para a próxima pergunta. Então é tudo bichado, é coluna bichada, é intestino bichado, é não sei o que bichado. Cada hora é pressão alta, pressão baixa. Então era ela que iria por tudo isso. Mas assim, por todos esses motivos. Entendi, numa parte ela me, né, me elogia, maravilhosa, outra ela me destrói. Mas tudo bem. Quem é mais provável de marcar uma viagem com as amigas e desistir de última hora? As duas. Não, acho que nenhuma. A gente nunca desiste. Não, a gente nunca desiste, mas tipo, por algum motivo, alguma coisa aconteceria. Trabalho, esse trabalho, a gente desistiria. É, nenhuma das duas. A diferença é que hoje em dia ela já nem vai, porque tá casada. Hoje em dia ela nem... Ela não marca. Ela não marca. Uma das coisas outras que eu mais gosto dela como amiga, ela é uma pessoa que, se ela falou, marcou com você... Esses dias ela vinha pra São Paulo, tipo, na terça da semana anterior, ela falou, segunda que vem eu tô em São Paulo e eu tenho um trabalho até as 10 da noite e depois eu vou pra sua casa pra gente tomar um vinho. Eu falei, ah, ok, beleza. Só que a gente não se falou a semana inteira. Só que eu conheço tanto ela, eu sei que ela é tão ponta firme que eu tava no pijamão na segunda-feira. Eu falei, nossa, mas será que ela lembra que ela marcou comigo? Porque a gente nem se falou durante o dia. A presença dela acabava às nove. Deu nove e cinco, ela... Qual o endereço mesmo que eu tô saindo daqui? Eu falei, essa é minha marida. Não, isso... Isso eu acho incrível. Se ela marca, ela vai tá lá no horário. Eu também, né, marida? Você pode me elogiar também aqui um pouco? Não, pera. Só eu que eu te elogio. Só eu que eu te elogio. Pera, pera. É, mas não é. Você já cancelou várias vezes. O quê? Ah, pra eu fazer uma massagem. Vou fazer uma drenagem. O que que eu cancelei pra fazer drenagem? Não, não vou lembrar uma coisa se você ficar... Bobagem disso. Não, tá falando de viagem. Isso mesmo, não sei realmente um motivo de trabalho muito importante. Falar, pô, não vai dar pra eu perder. Acho que nenhuma das duas. Mas falando de pontualidade, dessas coisas... Marida, eu sou pontual, marida. Eu odeio a gente que atrasa, marida. Eu não sou pontual. Não, de todas as minhas amigas, eu acho que você é a mais pontual. Mas não tanto quanto eu. Marida. Não, não é marida. Várias vezes a gente já me adiou, cancelou, atrasou por causa de uma massagem. Ou por causa da unha. Da onde você inventou isso? Inventei. Aquela... Da onde tá? Marida, ela tá inventando. Mentira, não tô inventando. Que unha, você tá louca? Amiga, a gente tá falando de anos, não tô falando de uma coisa agora. Isso já aconteceu várias vezes. Eu faço unha em São Paulo só, louca. Mas eu tô falando aqui de São Paulo. De eu estar aqui em São Paulo. Não, é tudo mentira, desculpa. Não é mentira. Sabe, olha, eu só tô falando as coisas boas e ela só tá acabando comigo, tá? Não tô acabando com ela. Vou falar outra coisa. As duas, as minhas amigas, a maioria, demora muito pra se arrumar. E a gente é muito rápida. E a gente tem o mesmo timing, tá? Você não tá se... Tipo, lembrei. Tipo, falar, não, amiga, eu vou sair com você. Ah, não, isso sim. E ela não sai. Já teve algumas vezes, vou falar várias. Porém, algumas vezes que você combinou comigo, não, eu vou. E não, minha maridinha. Aí chega assim, a maridinha, a maridinha, eu não vou não, palhaça. Não, sabe o que? Isso acontece quando a gente tá viajando. Não interessa, tô falando de onde? Que a gente passou o dia inteiro igual, nessas mesmas ocasiões, que eu falo, você vai acordar às nove da manhã comigo pra ir no museu e você faz o quê? Vou. A diferença que eu falo, a maridinha, ela fala, ah, não vou não, me deixa aqui dormir, tchau. Essa é a pequena diferença. E outra, a nossa relação é tão maravilhosa porque a gente é muito rápida pra arrumar. Então a gente viaja junto, dá muito certo. Por exemplo, quando eu boto uma Luísa Ferraz aqui com a gente, o que acontece? Eu amo quando o Tayla tá, porque Tayla vai na agressividade, Luísa tem tanto medo que o Tayla tá. Ó, tô saindo em cinco minutos e vai ficar, hein? Vai ficar. E fica, hein? A gente arruma muito rápido, tipo, muito. A gente se banha, sai o cabelo, foi, foi, enfiou a roupa, a gente é muito objetiva. Então isso ajuda. Hoje você dormiu na minha casa, a gente ficou pronta no mesmíssimo horário e eu lavei o cabelo, você não. Ah, mas eu levantei daqui a uma quarenta minutos depois que você... Não, levantei não. Ah, levantei. Tá bom, próximo. Quem é mais provável de ficar muito louca numa festa e fazer quadradinhos de oito na pista? As duas. As duas. Eu põe você, você põe eu. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. A gente sempre faz isso. A gente ama. Se não for pra fazer isso, a gente não sai. A coisa mais maravilhosa, ela teve um negocinho na coluna, né? Um negocão na coluna. Então ela não tá podendo dançar, ela não tá podendo nada. Aí a gente foi no aniversário semana passada. Quando eu olho, ela tá descendo até o chão, eu olhei pra Renato, namorado dela. Tava. Eu olhei pra Renato, o Renato me olhou, os dois assim, tipo, o que ela tá fazendo? Renato foi a bronca mais bonitinha que eu já vi na vida. Falou, Tyler, eu sei que é difícil pra você. Dance com o braço, dance até o chão e volte o braço. Eu tinha duas semanas de operada. Ela operou a coluna. Ela operou a coluna. Ela operou a coluna. Ela operou a coluna. Operada, operada. Na maior área da história, todos os meus médicos do Rio de Janeiro falaram, cara, foi a maior área que eu já vi na vida. E duas semanas depois, ela tava fazendo o quadradinho de oito. Me concentrando pra não fazer o quadradinho de oito, só o de quatro. Quem é mais provável de fazer uma serenata na janela do crush? Ah, eu super faria. Você é óbvio. Nunca pensei. Já tive uma. Já ganhou uma? Já ganhei uma com serenata e cartazes, assim. Que era muito alto o prédio, então eu não conseguia ouvir e ver direito. Então, tipo, ele passava os cartazes. Queito, fofo. Não consigo imaginar. É bonitinho. Deve ter sido muito, mas não consigo. Eu ia ter muita vergonha e eu canto muito mal. Eu fiquei bem constrangida, mas... É, que é o boy que você não gosta tanto. Que é, que você já não tá, mas enfim, né? Afim, você fala, ai, caralho, o que eu vou fazer? Mas se viesse Renato nascer Renato agora, você desmaiava. Eu pulava do prédio, fazia... Joga a piscininha, o negocinho de pular. Renato, você vai cantar desse vídeo. Tô queimando meu filme aqui. Não, eu ia o quê? Achar normal. Ah, maridinho! Nem teve DR. Achei que fosse ter umas coisas mais pesadas. Tivemos uma mini DR. Foi de boa, né? Mini do... Da pontualidade. É, que não tem nada a ver. Mais ou menos. Não tem nada a ver. Não teve quem é a mais irritadinha? Quem é a mais pavio curtinho? Quem é a mais tudo tem que ser do meu jeitinho? Ué, e não tem que ser do meu jeito? Quem é a mais insuportávelzinha? Eu vou embora. Quem é a mais ciumentinha? Ó, se inscreve no canal, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti